Você já reparou que a palavra vegano está cada vez mais presente na mídia, nos mercados de vários tipos, talvez no seu círculo de amigos? Talvez até você já conheça algum vegano? Eu, por exemplo. Você já pensou que você também poderia fazer parte desse movimento? Sabe, há um tempo eu comecei a perceber que a nossa relação com os animais ela se parece muito com o quebra-cabeça. Mas, sem a referência da caixa, é difícil saber que imagem vai ser formada. A gente só tem pedaços da informação, pedaços dessa imagem, fragmentos dessa informação, mas antes de realmente completar esse quebra-cabeça, a gente pode só imaginar o que vai acontecer. À medida que a gente vai fazendo novas conexões, essa imagem vai se tornando mais clara. Mas, claro, isso exige também um pouco de dedicação. um pouco de atenção, né? Como qualquer coisa na vida. E se eu te falar que a realidade que a gente vive, ela é um pouco parecida com isso. Ela apresenta pra gente informação, só que essa informação, às vezes, não está conectada. E nos custa, às vezes, até querer ver essa informação de uma forma completa, essa imagem completa. Se eu te disser que a pandemia que a gente está vivendo já há um ano e meio, ela é fruto dessa falta de conectividade entre as peças que formam esse grande quebra-cabeça. Mas a gente pode aprender a fazer diferente. A gente pode realmente aprender a construir um mundo que faz mais sentido, que respeita mais aqueles com quem a gente compartilha o planeta Terra. Foram muitas horas de gravação, muitas horas de edição, foram semanas de pesquisa pra que eu, a Julia Ferrari e o Vitor Braga, o nutricionista Ayurveda de Brasília, preparamos pra você um curso que se chama Veganers. Se você tem interesse em fazer parte desse movimento que é um dos que mais cresce atualmente, por isso que eu digo, e não é só figura de linguagem, é uma realidade crescente, o veganismo é o futuro, o futuro é vegano. Se você está afim de aprender mais sobre isso, então são duas coisinhas que você tem que fazer agora. Primeiro, é se inscrever aqui na lista de e-mail que tem tanto no rodapé da página devignotopia.com, quanto aqui nesse vídeo. E a segunda coisa é mandar esse vídeo pros seus amigos, amigas que se interessam um pouco pelo assunto, aquela pessoa na sua família ou no seu ciclo de amizades que é vegetariano, porque esse curso é pra todos vocês, que já são vegetarianos, os que não são vegetarianos, mas curtem animais, realmente querem estar em harmonia com os animais, desamar os animais, e a gente vai aprendendo junto um caminho que é muito recompensador. Afinal de contas, montar um que é na cabeça é uma atividade recompensadora. Ela tem os seus pontos de trabalho, de dedicação, mas depois de feito, não era lá tão complicado. Mudar um hábito exige determinação, mas existem truques para ajudá-lo ou ajudá-la a enfrentar o desafio. Mudar um hábito existente é mais fácil do que criar um novo hábito. Então o que você deve pensar é que você não está eliminando o seu hábito de comer carne e derivados, mas você está substituindo por comer vegano. Bem, vamos por partes. O que é um hábito? Um hábito é criado quando uma ação que gera algum tipo de recompensa é repetida vezes suficientes para ensinar o cérebro a poupar esforços para conseguir essa recompensa. As recompensas podem ser de vários tipos, sensoriais, emocionais, intelectuais. Pode ser o entretenimento ao assistir uma série ou um filme, o torpor de se apaixonar, a endorfina que segue a uma atividade física, as sensações causadas por um cigarro, a autoconfiança ao vencer uma partida de xadrez ou o sabor doce do seu sorvete favorito. O processo de formação e consolidação de um hábito em nosso cérebro é um loop de três etapas. O primeiro é o sinal, um gatilho que informa o nosso cérebro que ele pode entrar no piloto automático. Depois vem a rotina, que pode ser física, mental ou emocional. E por fim, a recompensa, que ajuda o nosso cérebro a decidir se vale a pena lembrar esse loop específico no futuro. Com o tempo, esse loop, sinal, rotina e recompensa, torna-se cada vez mais automático. O sinal e recompensa se sobrepõem até que surge uma forte expectativa por exercer aquele hábito. Quando um hábito surge, o cérebro para de participar totalmente da tomada de decisões. Se usarmos o mesmo sinal e oferecermos a mesma recompensa ou uma muito semelhante, podemos mudar a rotina e assim mudar o hábito. O desafio, é claro, é alcançar a mesma recompensa usando outra rotina, ou pelo menos uma bastante semelhante. Por exemplo, se a recompensa esperada por comer um sanduíche de mortadela ou um pão de queijo brasileiro é uma satisfação de paladar específica, que alternativas veganas podemos oferecer para uma recompensa similar? Se você adora sorvete de baunilha, será que existe uma alternativa sem leite que pode te trazer o mesmo prazer? Em seguida, propomos oito dicas para mudar seus hábitos alimentares. Número 1 Comece um caderno de pensamentos dedicado ao seu processo de transição ao veganismo. Escreva sobre o que você sente e o que pensa antes e depois de comer. A forma que você sente está ligado a uma vontade por uma comida específica? Há pratos prediletos? Quais? Sempre que experimentar esses e outros pratos com ingredientes de origem animal, assim como pratos veganos, tome nota que sensações você percebe no paladar. É agradável? O que mais te atrai nela é a textura? É o sabor? Como você pode descrevê-lo? E a digestão? É leve? Pesada? Ou é indiferente entre comer um filé de carne e comer um filé de tofu? Alguns desses alimentos veganos te causam mal-estar? É verdade que algumas pessoas são intolerantes a glúten, outras não digerem muito bem alguns nozes, outras não se dão bem com alguns grãos. Cada pessoa tem suas preferências e limitações. E a intenção é ir descobrindo quais são as suas. A chave aqui é ser o mais específico possível. No processo de manter um caderno dedicado aos seus desafios veganos, você também pode descobrir outras coisas sobre si mesmo. Você gosta de desenhar? Pois bem. Que tal inserir desenhos também, mesmo que sejam rabiscos, e assim transformar o seu caderno em um registro artístico? Eu, por exemplo, tenho atualmente esse caderno, que é um caderno de pensamentos. Obviamente falo também sobre veganismo nele, faz parte bastante da minha vida. Mas eu vou desenhando, vou... Enfim, criando processos mentais, mapas, anotações sobre o meu dia-a-dia. E eu tenho uma coleção realmente um pouco extensa de caderno, uma coisa que eu faço há bastante tempo. E eu acho que isso ajuda bastante. Realmente é uma dica que eu dou para a mudança ao veganismo e para um autoconhecimento em geral, né? Por que não? Segunda dica. Corrente de Vs. Bom, imprima um calendário para o presente e os próximos meses e marque um V em cada dia que você passou 100% vegano. Preparamos um para você baixar e imprimir aqui nos recursos desse capítulo. Pode ser que no começo alguns dias te escapam e você tenha dias sem a marca V. Conforme você avança, a cadeia de Vs se tornará cada vez mais atraente e você vai querer mantê-la sem quebrar. Essa maneira simples de visualizar o progresso pode oferecer uma ferramenta poderosa para construir seu novo estilo de vida. 4. Faça pequenas mudanças em sua rotina alimentar. Uma refeição vegana a cada semana, adicionando uma nova na semana seguinte. Uma maneira simples de fazer isso é retirar tudo o que seja de origem animal no seu café da manhã. E se você tem o hábito de comer alimentos de origem animal no almoço e no jantar, por enquanto, aplique a técnica de observá-los e fazer anotações em seu caderno. Na semana seguinte, escolha se quer ter seus almoços ou jantares veganos. E na terceira semana você estará já comendo tudo vegano. Bom, pareceu rápido e fácil demais? Ok, tome o seu tempo e se por algum motivo, um dia em que você encontrou amigos para um jantar juntos e você acabou comendo algo de origem animal, não seja duro demais consigo mesmo. Escreva no seu caderno como foi a experiência, se valeu a pena, se você pode tentar de forma diferente na próxima. Lembre-se do motivo pelo qual você está envolvido nisso. E, se necessário, revisite a sessão Porquê. 5. Procure estar em contato com outras pessoas que estão passando ou que já passaram por experiências similares e compartilhar suas dúvidas, dificuldades e conquistas. Para mudar hábitos, é preciso estar convencido. E quando se tem o apoio de pessoas que acreditam que a mudança é viável, o potencial para que ela ocorra é maior. Certamente há algum vegano em seu ambiente social e pode ser que você se surpreenda ao buscar. Se você não encontrar ninguém, ao discutir o assunto com amigos vegetarianos, pode ser também útil, ao passo que você, talvez, seja o líder da mudança que felizmente farão juntos. Em qualquer caso, estamos também aqui à disposição para ouvir e dar feedback. Obrigado pela atenção e deixa eu agora começar aqui essa tarefa que eu tenho um pouquinho de trabalho pela frente, mas eu mal posso esperar para começar. Primeiras alessas. Primeiras alessas. Legenda Adriana Zanotto